Bom dia trailerados Estamos aqui no posto São sete horas Acabei de acordar Pra seguir viagem Um café Umas coisas e tal Uma noite Esquisita Muito movimento aqui no posto Batei um cara ontem No trailer Ah, eu tomo conta Vai pedir dinheiro Malacabado Cara Eu dei 10 contas Bora Mas aquilo fica Nossa Fica A adrenalina Já estava quase dormindo Demorei um pouco pra dormir Mas foi tranquilo Nada Nada que passasse Dessa E É isso Estou trancado aqui Sem chance de sair No momento Daqui a pouco acho que esse cara acorda Senão ele tem que bater lá Tem um buraco aqui Não sei se eu posso Acho que eu não posso Talvez Talvez Dê o ângulo aqui pra fazer a curva Mas Estou achando que não Em todo caso É isso É isso aí Agora nós vamos seguir pra Ponte Nova Nova Ponte Algo assim Já já eu falo E vamos procurar um camping lá Parece que tem umas águas Tem uma represa Um lugar sossegado lá pra gente curtir E Continuar nossa volta Com tranquilidade Ok Tudo bem Então é isso aí Bom dia para você E Até já Olha lá Companhia Né Outro aqui Esse aqui Estava rondando o lixo Aí eu dei uma Uns pedacinhos de pão pra ele Ele Nossa Fazer Tempo que ele não comia Coitadinho Pão seco mesmo Então Dá pra sair tranquilo E É isso Estamos arrumando as coisas Vou procurar um lixo Pra jogar o lixo A Diana vai dar uma varridinha Porque Pichão de posto Ontem Tava chovendo A gente levou Acabou levando terra Sujeira pra dentro E aí vamos seguir viagem Já tomamos café Né Diana Fala bom dia Bom dia Não acordei ainda né Só Meu corpo está presente Vou variar Não fez o download Do espírito Até já Isso aí Trailerandos Tudo certo Tudo arrumado Estamos partindo Certo Diana Pra onde? Estamos programados Nova ponte Nova ponte É Ponte alta Nem alta Nem Nem de outra maneira A ponte É nova mesmo Vamos pegar a estrada E vamos que vamos Muito bem trailerandos Estamos agora Voltando para Minas Saindo do estado de Goiás E voltando para Minas Gerais Paranaíba 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 É a divisa É a divisa O Rio faz na... A divisa A divisa dos estados aqui Ó, ó, ó O cheirinho de pão de quenho Eita Rapaz Foi só cruzar o Rio Impressionante Cheio galera Vai encrenca aí Nessa Meu Deus Carga variada Carga variada É roupa É... Nossa Enfei do lado de lá, né? Gente, gente Ó, pegou no outro Que moço, né? Veio bater no outro Que moço Coisas da estrada, né? Vocês viram aí Quem assistiu A gente está assistindo as viagens Desde o início Essa viagem Já viu que a gente passou Para o Vale já, né? É... Muito louco Não sei se dorme Se perde controle Choveu muito, né? O fato é que Nem faz perto Descobriu Com as balsinhas Talvez Para ela descobrir O que que é Umas casinhas Boiadas aí Duas horas depois Paramos aqui No posto Esticar as pernas Vamos ver se tem um café Achei um Trailista lá, ó Vou lá Ver se eu puxo a conversa Que é Nós estamos No sentido de Araxá Mas a estrada, gente É destruída Destruída É Jalapão Way Style Jalapão Style Take Puto Você vai a 40 por hora E blá 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 Agora a gente vai ver Como é que está lá Como é que estão as coisas lá Vamos ver E aí? Abri o gaveta Tira esse negócio da boca Que tamo na hora Abri o gaveta Caiu as coisas Ó, no banheiro Eu vim parar aqui Na sala Falei pra vocês Isso porque eu vim devagar O amor de Deus Deixa eu ver lá O que que rola Que esses trailers tem Aí pessoal Tô aqui com o Valdenir Que é o dono do trailer lá Ele faz É Treinamento pelo CENAR Minas Mecanização Agrícola É E tá com a esposa E a fera E tão viajando aí Pra trabalho Graças a Deus Vamos lá Vamos conhecer Vamos lá Pois é É isso aí Mais um que a gente conheceu Na estrada Casal simpático Que estavam secos Pra conhecer o trailer Convidei Ficaram encantados Também quem é que não fica Na unibégua Tudo de bom né? É tudo de bom É isso aí Vamos ver se a gente Descola um café agora Tô ajeitadinho né Já tem lava Lava roupas Isso Lava roupa Secadora Lava roupa secadora Eu vou traduzindo aqui Tá bom Fácil 25 real Uma lavagem 25 real Uma secagem Ai tá caro Tá vendo esse tipo de mundo velho Quando você vai lavar a roupa Certo? O apoio Ao povo da estrada Acho que todo posto grande Deveria ter Lavagem de roupa Parece ser legal Não Seria fácil Não daria a vida Não Nas pessoas humanas Viajadeiras É isso aí Agora a gente vai arrumar um biscoitito Lanchinho da manhã Biscoito de polvilho Tudo de bom né gente Tudo de bom Depois eu tenho que limpar um Lanchinho do carro Lanchinho do carro Na hora de comer é divertido A placa lá Bora trailerandos Antes de ir embora Olha o estado Na situação Da caminhonete Pelo amor de Deus O pobre do trailer Fazer isso aí né Tem o bônus Tem o ônus Foi te dar a lavada Pra chegar em casa Olha as galinhas dando bola Sai galinha Pelo amor de Deus Pratinha meio chata é olha lá em trás a passagem é tardinho, né? alguém está aqui nas pombinas em volta é é tardinho o maridão está hoje eu não vou esperar um jeito de colocar esse tempo dentro desse tempo hoje é domingo também é nossa linda essa entrada é a beira do rio não tem legal eu não vou descer foi muito grossa barraquinha tem um coberto o alí o alí o alí o alí o alí o alí e a água ele falou de onde? não achei o alí o alí o alí o alí o alí Então, galera, a gente entra de lá, aquele muro de tijolinho é a estrada, entra por essa alameda aqui, os pinheiros, ali a recepção, e aqui à beira do rio são os locais, que tem os postes, tá vendo? A gente ia ficar mais pra lá, entra aquele churrasco, esse carro branco, aquele lugar reto, bonito, aí de repente eu olhei e falei, não, churrasco, essa fumaça vai começar a bater pra cá, a molecada, toda bagunça, aí eu olhei pra cá, tinha um local mais alto, mais na curva, bonito também, toda vista, na beira do rio, aqui também tem um quioscão aqui só pra nós, vamos pra lá, viemos pra cá, ah, que delícia, maravilha, demos uma conferida no nível, tá, quase perfeito, não precisa fazer nada, é só baixar as sapatas, eu vou dar uma medida aqui na eletricidade, vamos ver o que que rola, e vamos ver, então vamos lá, deixa eu pôr aqui, aqui, teoricamente, uns 235, 4, tá bom demais, furinha de 10 ampere, fio fino, vamos ver se aguenta, né, marzinho condicionado, vamos descobrir, então, entrei lá, ó, ó o bizu, tá bom ou não? é, garoto, todo lugarzinho show, hein, como é que chama aqui, Diana? Camping? do Rio Claro, acho. Camping do Rio Claro, Camping Rio Claro? é, porque esse aqui é o Rio Claro, é, fica em Nova Ponte, Ponte Nova ou Nova Ponte? Nova Ponte, é, e lá vem o mendigão, pra ver se papai não é, ó, e, é isso, aqui, na cidade, diz que tem um parque, camping municipal, né, da prefeitura ali, que fica à beira da represa, que é 15 quilômetros daqui, a gente ia pra lá, mas aí, a gente pegou tanta coisa fechada na pandemia, tanto rolo, que eu falei, putz, vamos se enfiar lá, lá que tem aquele barro na beira, ou então, pelas fotos, né, prefeitura, pode estar fechado, aí a gente chega lá, tem que voltar, pra quer saber, já vamos pro camping direto, né, e, realmente, foi, acho que foi uma boa escolha. Não sabemos, a gente vai ter que ir pra cidade lá, pra ver, né, fazer um supermercado, a gente tá zerado de quase tudo, e aí a gente pode dar uma olhada, né, de repente, a gente dá uma olhada, vê se tá funcionando, se tá funcionando, se é legal, se não é legal, pode até sair daqui pra lá, se for o caso, eu duvido, não tem o caso. Aqui tem piscina também? Acho que tem, pelas fotos eu, acho que eu lembro. Isso aqui é perto da Cachoeira da Fumaça também, então dá pra gente dar uma, conforme o tempo, assim, ficar firminha, amanhã a gente sai pra dar um rolé, até porque hoje é domingo, deve estar tudo meio fechado, né. É isso aí, agora vamos fazer uma caipirinha aqui, vamos relaxar. A porta aqui, ó, falei com a Diana, ó, a gente vê se o trailer tá bem estabilizado pela porta, ó. Onde você põe, ela para. Se ela tá, né, se ele tá peço pra um lado, a porta não para, onde você quer, né. Então, tá bom. O vento tá vindo de lá, né, precisar de um ventilador. Ah, o tal do 236, 235 da... Não dá tomada. Espetamos, cheguei aqui, ó, já tá no... O que tá aí, Dino? 204. É. Sem nada ligado, né? Sem nada ligado. E é a única tomada. O outro poste que eu achei que fosse tomada, não tem tomada nenhuma. É só o interruptor pro nada, pro vazio. Olha ali. Esse poste aí. Teria que descascar fio, fazer gambiar. Isso já tá pronto. Vamos na base do ventilador. É isso aí. Quem tiver servido de uma caiçarinha, limão com maracujá, é só chegar. Pois é, trailerandos, estamos aqui na sofrência. Fala aí, Diana. Nossa, tá demais a sofrência. Como é que tá aqui? Ó o visual. Só estressando aqui com o visual. Ó, por incrível que pareça, tem um povo aí do Day Use, mas olha o silêncio. Você ouve o caminhão lá na estrada, que é o fundinho, mas você não ouve os caras aqui. Bem tranquilo, né? Bem gostoso. De boa, né? Muito legal. Recomendamos. Por enquanto, né? Vamos ver que a gente acabou de chegar também, né? Estamos naquele clima de... Ai, tudo tá bom. Calma. Vamos ver. Sinal de celular, zero. Sinal de internet, HG, H, 4G, 5G, 4H, 3H, 312, H+. H+, H6, zero. Eu achei um... Você chegou a ver um Wi-Fi aí? Não. Talvez tem que chegar mais perto. Um Wi-Fi marca barbante, eu não sei se é deles, se eles iberam. Daqui a pouco nós vamos lá. Parece que eles alugam uns coletes, umas boias pra gente descer o rio aí, pra brincar. O rio é bem tranquilo. Ele faz uma... Ele dá uma encaixeira... Enca-cho-eira-dinha. Ali, bem suave. E ele vem no remanso, faz a curva aqui, onde a gente tá com o trelo, ele vai embora pra lá. Bem tranquilo. Então, já falei pra Diana que uma das coisas que eu quero fazer é colocar o colete lá em cima e vir boiando até aqui embaixo. Vou fazer isso provavelmente amanhã, que hoje a gente acabou de chegar. eu já tinha dito, não é domingo? E a gente já vai curtir, relaxar, né? Têm o que fazer compra, mas acho que vai estar tudo fechado lá na cidade. Vamos ver se a gente consegue aproveitar e conhecer aquele camping municipal, né Diana? Vamos lá. A gente já conhece, já fica sabendo, já mostra também pra vocês. Não sei se tá aberto, não tá aberto, como é que é, como é que não é. Mas aqui tá bom pra caramba. fica o registro de um outro lugar que é gratuito. Esse aqui a gente tá pagando 40 reais por pessoa, né? Isso, a diária. Não é diária, é 12 horas. Eles cobram, aqui o sistema de cobrança é o seguinte, a cada 12 horas. Então é tipo... Mas o 40 reais é a diária, porque os 80 era do casal. A diária. Não entendi. Você entendeu? Não entendi. Diana vai explicar. Os 40 reais é para o casal, então é 20 reais por dia a cada 12 horas. Ah, 40 reais o casal? É. Não é por pessoa? Não. Então tá bom o preço. Tá, é 40 reais por dia a... Não, por 12 horas. Cada 12 horas. Cada 12 horas, 20 reais. Por pessoa. Você entendeu? Deixa aí nos comentários, senão a Diana se explica. Não sei se é a caipirinha, não sei o que que é, mas assim, é tipo isso. Eu fiz as contas, fica o equivalente a 40 reais a diária de um camping normal. Aqui eles cobram a cada 12 horas. Ah, tá. Então pro casal eles estão cobrando 80, 24 horas. Então, cada 12 horas é 40 pro casal, portanto 20 por pessoa. Ah, tá. Agora ela foi didática. Agora eu entendi. Se você não entendeu, até aí, desculpe, né filho? Deixa o comentário e eu explico. Mas se eu entendi isso, é, desculpa. Você tem que ter entendido. Então nem deixa o comentário. Esquece. Liga pra cá. Mas o preço normal é 50, tá? É que a Diana ligou, conversou com o cara, e ele falou, ah, vocês vêm pra ficar, vocês vão com o trailer, então a gente faz 40. Né? Isso. Geralmente por carro eles cobram 50 reais. É, porque tem, na verdade é o seguinte, isso aí é porque tem day use, esse povo que tá tudo aí, eles vêm passar o dia. Então, eles pagam, o tal do 12 horas, é porque eles vêm aqui, a hora que chegar, ah, cheguei às 9, cheguei às 10, cheguei ao meio dia, vou ficar, vou ficar até às 6, dane-se, é período 12 horas. Entendeu? Você quer ir embora meia noite, entendeu? Você explica pro cara do day use, não, você pode ir embora meia noite, você vai pagar 12 horas. E realmente é 12 horas, a gente entrou às 11 e 40, então a gente pode ficar até às 11 e 40 da noite, aí passa a vencer, né, mais 12 horas, a gente tem até às 11 e 40 da manhã de amanhã, e assim por diante. Ah, a fórmula deles lá, isso aí. A gente viu umas avaliações na internet, tem gente reclamando, dizendo, quem? Porque 12 horas, quem? Quem? Enfim, tem gente que reclama de tudo, né? Ó, dá uma olhada. Vai reclamar? Não, né? Não dá pra reclamar, né? Sem chance. E tá no preço, então assim, na média, tá no preço. Tá no preço. Então daqui a pouco a gente mostra outras coisas, o que que tem, o que que não tem no camping. Então parece que tem restaurante lá, a gente não viu ainda os banheiros e tal, as facilidades aqui do camping, mas depois a gente mostra pra vocês. É, a gente chegou, se instalou e tá curtindo. Depois é depois. Vamos curtir. Fim da estrada. Ok. Até já. Até já. Até já. Era gostosa, né? Agradável. Agradeço. Tchau. 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 Tem bastante biker aqui. Companheiro, Simpletex, chuveiros, privada, tem umas cabines aqui ó. Acho que é frio isso aqui. São duas aqui. Se eu tomar banho frio, é aqui. Ali deve ser banheiro feminino. Dá uma olhada lá Diana, as condições. Faça avaliação. Tem duas privadas e duas duchas elétricas lá para banho quente. E o dos homens tem mais. Tá limpo? Tá limpo. Olha que legal aqui. Trilho de bike. Tem a van que vai o fogo. E as bikes vão no rebote. Aqui é a sede do campo. Aqui é um restaurante, né? É. Vamos ver aqui mais. Bem delicadinho, pelo jeito. É, tem uma área. Depois, atrás dessa parte do restaurante e tal, eu não sei como é que chega. Acho que é lá por cima. Tem mais uma área aqui. Mas aqui parece que não é tão nivelado, né? É, mais enfim. É. Embaixo é mais nivelado, né? É. Tem umas piscinas de cimento meio vazando. Parece que a ideia da piscina não deu muito certo. Não conte com a piscina. É isso. Nós estamos indo para o Camping 2. É, tem uma outra área de campo na parte de cima. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem condição. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Para treino. Até aqui, cheio. É tranquilo. Não precisaria ver a parte de... Nivelação. É. Pelamento, né? É, em Flamengo. No caso. A porta é essa. Aqui, acho que era curral e tal. Curral. É, ué. Proibido a entrada, mas o povo está lá, de boa. Aqui tem mais... o que é? Ah, aqui são chalés, né? Ah, sim. Tem um vale de cão em cima. Tem um vale de cão, tem aqui também. Tem um vale de cão em cima. Tu acha que não é mais, né? É. Ah, dá para achar. É que tem umas pragueiras, né? Ah, mas aqui dá para colocar o trailer. Dá para colocar aqui. Está bem retinho um pouco. E lá embaixo também. Tem buchas aqui em todo lugar. Bastante espaço. Nossa, bastante mesmo. Aqui já precisava de um calcinho, né? Mas ali embaixo, ó. É, ali é reto. Embaixo do bambu. E aí, já charcou. Charcão. É, aqui, ó. É, chega em lugar, né? Nossa, aqui na beira do rio, olha que bonito. É, não é? Não, não é? Não, está lá. É, é, está lá. Tá, tá. Então o camping ali em cima, você desce, chega aqui, dá pra chegar na beira da empresa, o pessoal desce o bairro, tem rampa ali, porque ali no camping, eu bem dizer, é uma baderna generalizada. É, e não dá pra pôr trailer lá que é super inclinado. Não, acho que até dá pra arrumar uns lugares ali, mas pelo que eu vi lá, acham outro lugar, mas ali não tem condição. Imagina, você ouve o som daqui, não sei se esse rio é poluído ou não. Porque ele me parece que passa por Berlândia. Então fiquei na dúvida, né? Falei, deixa eu pesquisar antes de entrar. E não consegui saber. Então também não entrei não. Eles tem lá tudo, boia, colete, incentivam todo o esporte aí, né? Você descer de boia e tudo mais. Isso aí não. E aí